Olá pessoal, está começando mais uma edição do TV UERJ Esporte, seu programa de esporte daqui da TV UERJ Online. Hoje nós estamos com a Ana Clara Camardela e com o Ramon Tadeu, tudo bem? Tudo bom. Sejam bem-vindos. E nós temos dois assuntos principais no nosso programa de hoje. Primeiro é a Copa do Brasil, que foi Botafogo e CRB, Botafogo ganhou de 3 a 0. E o outro assunto é Libertadores, as quartas de final, que foi Fluminense e Olímpia e ficou no empate no 0 a 0. Mas vamos começar pela Copa do Brasil, Botafogo ganhou, como eu já disse, mas foi um jogo suado, né? Tinha muita água em campo e o Botafogo não entrava em campo há 17 dias. E aí? É verdade, 17 dias sem entrar em campo. Mas ele conseguiu passar para a terceira fase da Copa, né? Foi um jogo espetacular. O grande destaque do jogo foi o Sidorff, que ele conseguiu realmente trazer um nome muito grande para o Botafogo, porque ele avançou, ele atacou, ele estava ali, ele deixou a bola várias vezes, ali perto da cara do gol. Então ele foi um destaque bastante interessante. E vale relembrar que o Sidorff foi bastante importante para que o Botafogo conseguisse conquistar a Taça Rio, né? É verdade. Mas o Rafael Marques ali, ele deu um pouquinho de vexame. Ele perdeu um gol, na cara do gol, assim, sem goleiro. Sem goleiro ele deu um vexame. É um pouquinho complicado. É, um pouquinho complicado. Mas depois, para poder se redimir, ele conseguiu fazer um gol, né? E para poder limpar a sua ficha, né? Conseguiu fazer um gol realmente para isso. Foi um jogo muito complicado para o CRB, né? Mas ele mesmo criou essa complicação, porque no início ele estava um pouquinho, ele parecia que ele estava um pouquinho abalado, ele não estava avançando muito, ele estava recuando, ele estava um pouquinho meio estranho em campo, né? O que não é normal dele. Mas ele deu um pouquinho de dificuldade para o Botafogo. É, o Botafogo teve que suar. Teve que suar para poder conseguir. Ele estava ali avançando, depois do segundo tempo ele conseguiu avançar, ele foi, ele quase conseguiu fazer dois gols, então foi um pouquinho complicado para o Botafogo, mas ele conseguiu. É, outros destaques também foram os goleiros dos dois times, tanto Jefferson quanto Thiago conseguiram defender muito bem. E o primeiro gol do Botafogo foi logo no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele ficou, perdeu várias chances de gol, mas pelo menos depois dos 35 minutos ele conseguiu marcar os dois gols que eram e tirou a vitória. É, outro jogo que foi bastante aguardado e visto também foi Fluminense e Olímpia nas quartas de final da Libertadores, foi um jogo que aconteceu em São Januário aqui no Rio de Janeiro. Zero a zero, né? E aí? Jogo morro, né? É, foi um jogo morro, né? Bastante equilibrado, tipo, um chove no molho, né? O Tricolor ficou com o domínio da bola o tempo inteiro, ele realmente dominou o território, né? Mas ele ficou ali no impasse, ele não avançou tanto, porque a defesa do Olímpia foi bastante ali, tava marcando muito, quase não deixou espaço pro Tricolor poder correr com a bola, mas ele ficou com a bola o tempo todo, ele dominou a bola o tempo inteiro. O Olímpia, né, ele ficou muito na retranca, ele ficou ali principalmente na defensiva e tal, mesmo com a expulsão de um jogador, do Aranda, nos 35 minutos, né, do segundo tempo, o Fluminense não conseguiu avançar, não teve muita resposta, porque a retranca tava muito forte e ficou nessa mesmo o jogo inteiro, o zero a zero, por causa disso mesmo. É, teve Tricolor que acabou se decepcionando, mas outros que estão aí otimistas com o próximo Mas pelo menos o Tricolor foi com uma vantagem, né, agora com o jogo de volta. É, o jogo de volta vai ser no próprio Paraguai, já não vai ser mais aqui no Rio, e aí eles vão ter a vantagem, zero a zero vai pros pênaltis, qualquer outro empate, o Tricolor garante a vaga. Vamos esperar pra ver, né? Não, deve ter que esperar, né? Bom, gente, a edição do TV Red Sport tá acabando por aqui, mas os próximos jogos, os próximos resultados você vai conferir aqui. Tchau! Tchau! Tchau!